Representantes das Forças de Segurança do Estado voltaram a realizar uma manifestação pacífica na região central de Governador Valadares. Eles cobram do governo de Minas uma recomposição salarial, além de melhores condições de trabalho. O ato contou com a participação de policiais militares, civis e penais, além dos bombeiros. A concentração foi na porta da Delegacia da Polícia Civil de Governador Valadares na região central. A principal reivindicação era a recomposição salarial de ao menos 10,67%. Na manhã de hoje, na Assembleia Legislativa aprovar 3,62, que é um índice abaixo da inflação, que hoje estaria em 4,60, fora as parcelas vencidas, das quais ele não fez a recomposição anterior para nós. Ou seja, hoje totaliza-se 41,6% de defasagem. Tirando os 3,62% que ele mandou hoje, ainda encontra-se em defasagem as forças de segurança com a sua recomposição salarial. O diretor do sindicato afirma que em Governador Valadares, policiais e delegados têm atuado de forma irregular, sem que haja um policial sequer habilitado para dirigir. Não existe em Governador Valadares um policial capacitado a andar de viatura. Por quê? Além da habilitação normal que todo cidadão tem que ter, a viatura, ela exige, pelo inciso 4º do artigo 145 do Código de Trânsito Brasileiro, a exigência de um curso do qual a Polícia Civil, pelo Estado, tem que fornecer aos seus servidores. E não tem ninguém aqui habilitado. De investigador a delegado, está todo mundo inabilitado e incapacitado de andar de viatura. O sindicato dos servidores da Polícia Civil no Estado de Minas Gerais afirma que há sete anos o salário da categoria não recebe correção inflacionária. Mas outra grande queixa é a falta de estrutura adequada para atender as demandas da sociedade com segurança. Nosso foco é a estruturação. Não é a primeira vez que a gente entra na restrita legalidade para alertar o povo mineiro e cobrar estruturação e investimentos do governo de Minas. E agora nós retornamos e a tendência é não voltar enquanto eficazmente não venha corrigir esses pontos que tem obrigado o policial a trabalhar não seguindo o regramento, ou seja, trabalhar fora da lei, fora da legalidade. Com cartazes em mãos, com mensagens de protesto, os profissionais da segurança pública deram o recado e levaram a população às queixas por melhores condições de trabalho por meio de discursos em carro de som. O diretor do sindicato que representa os policiais penais relata as dificuldades enfrentadas no dia a dia do trabalho. A realidade da polícia penal hoje é precária. Nós não temos efetivo, nós não temos viatura, nós não temos condições de trabalho, nós temos os postos totalmente desguarnecidos, ou seja, uma muralha que hoje deveria ter nove policiais, dez policiais, tem apenas dois, porque não existe efetivo para se trabalhar. Não existe investimento do governo, ou seja, o governo não dá curso, o governo não prepara o policial, ou seja, o policial está indo trabalhar somente para a raça e simplesmente porque está no sangue dele servir a população. E o que a população tem que saber é exatamente isso. Nós estamos aqui brigando, não é por algo irrisório ou algo inexistente ou querendo mais, nós queremos apenas os nossos direitos. Nós não queremos aumento salarial. Aumento salarial quem teve foi o governador. Nós queremos a nossa reposição inflacionária, que inclusive todo trabalhador tem. Apesar da aprovação na LMG do reajuste de 3,62% proposto pelo governo estadual, os policiais reforçam que o movimento vai continuar, mas que o atendimento à população não vai parar. Todo atendimento que esteja apto a ser fornecido com os instrumentos legais serão fornecidos. Ah, eu quero fazer uma ocorrência. Será feita a ocorrência. Mas, se não tem, se precisa cumprir um mandato de prisão e não tem homem suficiente para dar supremacia de força, não vai. Vai comunicar que não há condição técnica para fazer aquilo. Então, se não tem pessoa habilitada e capacitada para conduzir uma viatura por falta do custo previsto no inciso 4º do artigo 145 do Código de Trânsito Brasileiro, a comunicação será providencie uma pessoa habilitada para tanto que nós vamos cumprir. Caso contrário, não vão. Sobre a manifestação mostrada na reportagem, o governo de Minas foi procurado pela produção da TV Leste, mas ainda não se pronunciou.